E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? A gente já gravou um vídeo de Acotar pra vocês. Se você ainda não viu, tá no card aqui em cima. Veja, a gente fez um beijo a Caso Mata com os personagens de Acotar. Várias polêmicas. Várias polêmicas, of course. E hoje a gente vai fazer um Quem Sou Eu de Acotar. Eu adoro esses jogos, gente. Eu sou... Adoro. Ainda mais quando a pessoa não sabe qual que é o personagem, né? Ih, rapaz. A Mayara, a gente já vai adiantando que a Mayara vai sair brigando, porque ela sempre sai brigando. A Mayara sempre sai brigada desse jogo. Porque, assim, a gente não joga só nas frente das câmeras, a gente joga fora das câmeras também. Não, isso é uma rotina da nossa família, é brincar de quem sou eu. A gente sobreviveu dezembro e janeiro se alimentando de quem sou eu todos os dias. Exatamente. Então, a gente vai fazer esse Quem Sou Eu com Acotar. Vai ser Acotar. Beleza. Ok? Bom, mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita e ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui no canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E as redes sociais da Mayara e da Maria estão na descrição. E bora pro vídeo. E é isso, né, gente? Quem que a gente vai escrever? Eu não sei quantas vezes a gente vai fazer, porque depende, assim, do nosso grau de acertar o que que é. Faz tempo que a gente não treina, né? Faz tempo que a gente não joga isso. Eu quero jogar de novo. Vai, eu vou escrever o meu primeiro. Pra quem que eu vou colocar? Vai ser assim ou vai ser assim? Eu pôr pra Mayara, que a gente tem uma rivalidade nesse jogo. Ah, eu queria pôr pra Mayara. Pode pôr pra Mayara. Não, vou pôr pra Maria, vou pôr pra Maria. A gente precisa fazer uma rodada fácil, de repente. Não, nada de fácil não, gente. Vai perder tempo fazendo um fácil. Misericórdia, peraí, deixa eu pensar em alguém aqui. Mano, eu vou... Deixa eu dar uma dica pra vocês, gente, menina bolgueira. Pra quem joga quem sou eu, isso daqui é o máximo. Fala sério, gente. Isso aqui fez a nossa vida. Ele é tipo uma etiquetinha, você coloca o nome aqui, ó, e cola na testa, igual que a Mayara. Eu falei, deu um beijão na tua mão. Porque eu não fiz suficientemente. Vai, vai me matar. Vai, Mayara. Nossa, o que tá cheirando bom, o sabonete? O que você que tá cheirando, eu acho. Não sei. Ah, não, eu achei que é. Vira aqui, Márcia. É maciante. Tá certo, né? Como que vai funcionar? A gente vai fazer as perguntas, cada mão vai fazer perguntas relacionadas ao seu. E aí, a gente só pode responder com sim ou não, tá? Às vezes eu tenho que te dar umas dicas, mas, enfim. Ou chora por dica. É, que a Mayara é que a Mayara, eu acho. O meu... Vai, Mayara, começa você. Eu sou férica. Não. Coitada. Eu sou, tipo, um ser vivo? Sim. Mas você pergunta de novo, não é? É. É sim? Ah, é verdade. É sim, você pergunta de novo, tá bom. Até a pessoa tá lá. Eu sou férica? É. Tá, eu já acho que eu sei que eu sou. Aquelas, eu acho que eu sei que eu sou. Eu sou férica. Eu sou férica. Todo mundo é férica. Todos os personagens são féricos, vai. Eu sou... Sai você de novo, Mané? Ah, é sim, né? É sim. É sim, tá. Eu sou um personagem importante. Tipo assim, importante de visibilidade. Tipo assim, é um dos principais. Não. Não sei o que você é. Não. Não, mas você vai ler de novo agora, vai acabar esse vídeo. É verdade, Mané, porque essa daí... Eu não lembro nome. Tá bom. Vai, mas não. Eu sou homem. Não. Não. Não é, não é. Não é. Vai, você. Eu sou, tipo, um ser vivo? É. Sim. Eu sou do sexo masculino? Não. Eu sou... Eu ajudo alguém? Sim. Eu tenho uma irmã? Sim. Agora só falta acertar qual que é. Eu sou a Noala? Sim. Nossa, gente, quem que é essa? São as duas ajudantes, a Noala e a Serygwen, que são as duas ajudantes do Rising. Ah, que fácil. Nossa, eu adorei, Mayara. Muito obrigada. De nada. Eu sou férica? Não. Tá, eu sou do sexo feminino. Sim. Eu tenho algum poder? Não. Eu sou do sexo feminino? Não. Eu faço parte de alguma corte? Não. Eu sou uma criatura? Não. Não. Você me inventou, então, gata. Foi ela que se deu. É verdade, foi eu que fiz. Tá vendo como eu sou injustiçada? Eu. A Mayara que pôs as suas... É. A Mariana. Ah, tá. É, eu mereci. Eu sou do mal. Eu mesmo, eu quero que a mulher também. Não, você é super ótima. Não, você não é do mal. Eu sou uma terra? Não. Como é que é possível ser uma... Ah, não. Eu sou print, eu sou melares, eu sou... Não, não, não. Mas eu sou, tipo... Não, Fê, tipo, sou uma pessoa. Uma pessoa. Só uma pessoa, né? Eu não sou férica. Não. Então, eu não sou a terceira daqui, eu sou do bem. Eu sou aquela menina lá da corrida, da asa. Que corrida? Não, é aqueles os... Qual é o nome? O palco. O lirianos. Não, o lirianos, os... Os querubins lá, né? Arcanjos. Nossa, de onde é que... Isso não é do livro, Marcos? Não tem. Não tem. Não tem. Gente, eu tenho. Quem é quem tem a asa de pena? Foi quando a menina tinha a... A menina tinha a asa estranha e ela se superou. Ah! Mas é uma história. É uma história. É uma história. A menina aparece no final, na hora da batalha. A Miriam? Não a Miriam. A menina da asa torta. Ah, eu sei quem é. Mas você não é ela. Eu lembro dela. Que ela ajudou alguém, não foi? Alguma coisa assim? É, porque tinha que salvar e, tipo, ela era a única que poderia salvar, mas ela tinha uma asa pequena. Eu lembro, mas eu não lembro o nome dela. Ela é ela. Nefeli. Não é ela. Tudo bem, então. Não. Vai você. Eu sou... Eu não sou uma criatura, eu não sou homem e eu não sou mulher. Eu sou uma coisa? É. Eu sou uma coisa positiva? Ih, rapaz. Pode ser que sim. Pode ser que não. Mas a maioria do tempo não. É. A maioria do tempo não. Eu sou um cifão? Não. Eu apareço de fato no livro? Ou eu sou mencionada? Não, não, não. Não, não apareço. Não, não. Eu sou uma coisa, um objeto de alguém específico? Não. Eu sou, tipo, Deus. Que eu criei as coisas, tipo, criei o mundo, em seis dias, no sétimo descansei. Que isso? Não, a gente não pode falar que você é... Ah, eu sou a mãe? Não. Não. Eu não sou de alguém específico. Não. Mas eu existo no mundo, nos dois mundos, tanto no Moino quanto no Ferry? Dois mundos. Sim. 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 Ah, peraí. Tipo assim, existe. Tipo assim, todo mundo sabe que existe essa coisa, entendeu? Saber. É isso, não é? Não, é. Eu acho que é. Eu sou o Caldeirão? É. Como eu tô saindo, eu vou chutando aqui. Eu sou a mãe da Ferry? Não. Eu sou a mãe de alguém? Não. Não. Bacana. Não, tipo assim, você é... Ai. É, mais ou menos. Você é a mãe de alguém. Eu sou a mãe de alguém. Você viu o que elas falaram, né? Não, é que ela vai pegar... Você não é a mãe de ninguém. Você não é a mãe de ninguém em acotar. Você não é a mãe de ninguém em acotar. Em acotar, você não é a mãe de ninguém. Você não é a pariu. Você não é a garbombeira. Você não é a garbombeira. Você não é a garbombeira. Eu não é o garbombeira. Um personagem de acotar. Ninguém. Entendeu? Foi o sentido figurado de mãe. Ah, tá. Que eu é uma pessoa que cuida. Mari, não foi o sentido figurado de mãe. Peraí, gente. Eu sou feminina e não sou férica. Eu tenho que focar nisso, que eu não sou férica. Quem que não é férica, Jesus Cristo? É aquela mulher da venda lá do Liliriano? Não. É. Maiara, presta atenção na dica. Qual que é a dica? Você não é mãe de ninguém em acotar. E eu vou acotar no primeiro livro? Não, em acotar. Na série, você não é mãe de ninguém em acotar. Ou seja, o seu filho não está em acotar, não está. Onde ele está? Você não é mãe de ninguém em acotar. Se ele não está em acotar, ele está em onde? Mas quando a gente fala acotar, a gente fala a sala inteira. A sala inteira, os livros inteiros. Mas se meu filho não está em acotar, gente... Quando é que o filho é mãe? Eu não sei. É quem é que o filho é ser. Quem tem um filho perdido, meu Deus do céu. Quem pariu um ateus que o embale. Eu sou mãe, mas o meu filho não está em acotar. Não. Gente, não lembro essa parte do livro. Eu não li acho que eu pulei esse capítulo. É. Tá. E que na hora isso da mãe, que eu acho que... Eu faço parte de alguma corte? Eu já falei isso, não faço. Eu fico... Eu sou humana? É. Sou humana. Eu sou rainha? Não. Eu sou da aldeia da Feire? Nossa, mas ela nunca vai acertar. Não sou da aldeia da Feire. Não. Posso te dar uma dica pra ajudar? Não, ainda. Gente, eu sou a... A vassa. Não, mãe. Lembre-se que o jogo é sobre o universo de acotar. É sobre acotar. Acotar. No geral, entendeu? Mas é isso que eu já entendi isso. Mas assim... Eu sou a sereia. Sou um das sereias. Sou a rainha das sereias que é de da Feire. Não. É sobre alguma... Eu estou pensando em acotar. Eu sou a sereia de e-mail. Você leu, vai. Você leu ali no negócio? Não li, mas é porque caiu a minha ficha. Você tem que entender que eu não estava tentando passar essa perna? Porque eu falei várias vezes. Ah, sobre o universo de acotar. Vocês concordam que não tem muito a ver. O que que não tem a ver? Que a gente está focando o personagem. Não, nem o momento. A maioria desde o começo falou assim. Ah, então eu vou apresentar toda a galera na sua testa. Pode, ué. Não pode. Tá, mais um. Mais um. Mais um. Você não pode parar o seu momento. Eu não quero verificar. Você não pode... Como que eu não posso? Está abrindo a regra. Imagine, depois de sair a J-Men, você pode colocar o papel higiênico da Feire no primeiro livro. Mariana, seja justa. Ela está viajando. Não estou viajando. Não, tá bom. Eu vou deixar. Esse está no livro. Tá bom, eu vou deixar. Eu vou deixar. Vai ser muito engraçado. É o universo de acotar. Tá bom, Léa. Eu posso colocar agradecimento. Agradecer ao meu sobrinho Josh. Eu posso colocar o sobrinho Josh ali, porque está no livro. Tá, quem começa, quem ganhou, né? Sou eu. Eu sou uma fé rica? Não. Todo mundo se ferrou. Não, gente. Todo mundo se ferrou, gente. Vocês estão vendo aí. Está todo mundo na mesa. Mas eu acho que... Essa família é muito unida. O que eu te ajudei, a Maria aqui, ó. Fica legal. Eu acho que você é o mais difícil de dar lá. Sério? Misericórdia. Ai, gente, vai. Vai, vai, vai. Eu sou um acontecimento? Como assim? Tipo assim, eu não sou uma pessoa, né? Eu sou algo que aconteceu. É. Tá. Eu sou um acontecimento importante? É. Eu estou no primeiro livro? Tá, Fih. Eu tenho a ver com a Ferry? Não. A Ferry estava envolvida nesse acontecimento? É isso que eu quis dizer? Tava. Tava. Mas não é a principal? Não. Não. Tá. Eu sou um ser vivo? Não. Não sou vivo. Eu sou um objeto? Sim. Eu sou um objeto perigoso? Não, não, não. Não, você ensina. Você ensina. Eu sou... Estou no primeiro livro. Eu sou um acontecimento positivo? Legal? É. Eu sou um evento? É. Eu sou a celebração da primavera? É a primavera que eles celebram? Calma, você tem que falar o nome da coisa. A celebração da primavera. Ah, eu não lembro. Eles celebram a troca da estação que... Eu acho que é da primavera mesmo. Que parece que tem a... Eu sou? O que é que é? Eu não sei o nome, gente. Mas tem que falar o nome. Ah, mas... Tem que falar o nome. Nossa, gente. Não, não é justo. Eu sei o que é. Gente, vocês que estão assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo. Gente, eu sei que eu sou, não é justo. Não me interessa. Comenta aqui embaixo. Ela puta que ela quis me ferrar na segunda rodada. Ai, que droga. Maria, você precisa dar mais informações sobre esse evento. É, eu tô na dúvida. Eu tô na dúvida. Dar mais informações sobre esse evento. E se esse evento que aconteceu lá, então? Não, ou é tipo um evento assim, ah, um evento só pra se lembrar. Ele bebe o vinho, não é? Não é. O vinho não, a bebida? Não, não é. Não é esse. Não é o que... Da bebida. Tá. Maiara, você. Mas, gente, não é justo, porque agora eu já sei o que eu não vou saber o nome. Não me interessa. Mas você vai ter que escrever o que você tem. Pelo amor de Deus. Não é, não é. Nossa, gente, sério. Vai entrar pra história. Eu sou objeto. Não sou nada, né? Acabou. Eu sou um objeto desejado? Não. Não, ninguém me quer. Ninguém te quer. Tá bom. E ela já adivinhou. E eu vou ficar aqui de última de novo. Eu sou... Eu sou aquela que eu também... Toca... É o mesmo. Não é que você falou. Ai, gente, se você abraçou vai dar a mesa, né? Não é. Não é só. Não é. Vamos lá, rapidão. Vamos lá. Aqui, ó. Eu tô no primeiro livro. Tá? Vai. É, aqui, ó. Vem comigo. Eu sou... Você tá no... Não vou dar dica. Eu não sou vivo. Então, quer dizer que eu não sou objeto também. Eu sou algum evento? Sou um evento. Eu sou um evento do tipo... Negócio... Tipo, tudo para para eu acontecer. Tipo, tributo. Sim. Tudo para para eu acontecer. Não é um evento tipo... Ai, a Feire foi lá e bateu o pé. Tá. Não, a Feire foi lá e bateu o pé. Eu tô no primeiro livro? Tá. Tá. Imagina, a gente é o mesmo evento? Não. Você imagina. É isso, será? Eu não citei... Eu não sei, gente. Vai. E a sua pergunta. O que é essa, Bia? Faça a pergunta. Tá, eu sou um evento. Peraí, então. Eu sou aqui um evento. Eu sou... Mariana, mas aí não vale. Por que não? Porque eu... Eu coloquei o nome dela, ela colocou o seu e eu coloquei o meu. Ué, cada um tem o seu, gente. Mas vocês tendo visto os dois, você podia ter falado. Não, você vai. Não, tem nada a ver. Misericórdia, gente. Cada um tem o seu. Mas agora, se eu falar alguma dica, eu vou dar dica para ela. Sério, continua. Fala, fala. Fala, fala. Fala. Tá, eu sou um evento que era proibido a Feire? É. É? Eu sou a primeira vez que a Feire viu o Riz? É. Eu sou o Calamaio. Aí eu pergunto o Riz e de mim também. É o que eu sou, não é? É! Mas ela foi muito chunga de não ter falado. Eu fui chunga, eu falei, mano, vai ser muito difícil, porque, tipo, uma vai ficar tentando adivinhar o seu e ninguém vai prestar atenção no dela. Mas eu descobri rápido que era um evento. Eu ia perguntar também depois, eu ia falar assim... Só que, tipo, você perguntando que era um evento, você podia... Tá escrito, por isso que eu vou sim. Só que você, tipo, nunca... Se você achasse que era um evento, você nunca ia achar que era o Calamai, porque ela tava com o Calamai. Sabe por quê? Porque os dois eventos que eu pensei, que eram o Calamai e esse da Primavera. Só que como o senhor era o Calamai, eu falei assim, a Mariana não ia fazer isso. Exatamente, por isso que foi legal. Só que só sobrou, você ia falar, é o que a Feli encontra o Rice? Eu amei, foi melhor. Ela é louca, ela se ferrou, ela ficou bonita. Não, você também, mas eu consegui viver isso e foi muito espontânea, porque, tipo, eu coloquei o seu, você não viu o seu. Não vi. E você colocou o dela, tipo, a mesma coisa. Foi muito legal isso. Ah, eu tinha. E o que importa que eu vi? Tá, eu sou um objeto, então... Mais ou menos, né? Um objeto que não é querido. Não. Esse objeto, ele tem uma história, ou não? Não? Não. Tipo assim, ele pertence a um dos personagens? Não. Não, né? Não, não é uma coisa que pode... Uma pessoa estava com ele, mas não era especificamente dela. Não, não é dela. Que alguém estava com ele. Ah, eu sou... Eu sou uma joia? Não. Ah, é joia. Pra mim, você é Mariana. Mariana, mãe. Eu sou uma anel. Ah, tá, não é, não é, não é, não. Eu sou uma anel? Não. Eu não sou uma joia. Eu sou um negócio de sangue. O que de sangue? É um... Esqueci o nome do negócio. Ih, agora você vai. Não é amuleto. A bolsa de sangue que a Maria bebe? Não, é um... Não é broche. Não é. É um negócio, assim, de sangue, que o Tarkin dá pro Rising. Mas como é que é o nome de... Ah, agora eu tenho que saber, né? Porque a Maria não podia saber aquela mãe, eu tinha que saber o nome. Mas ela também não falou o nome do rolê. É... Então, ela não falou o nome, por isso que... Então, por isso que eu tô falando pra você falar. Na hora que ela falou, a gente falou que ela acertou. Tá. Começa com A. Não começa. Não, começa com que letra? Aquela... É, ela vai falar do sangue, de repente. É, vamos dar mais um vídeo aqui. Rubi de sangue. Sim. Ah, eu sou um bi de sangue? É, eu sou um bi de sangue. Ganhou você, já era. É... Não achei difícil também o de vocês, tava muito bom, inclusive. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixem aqui nos comentários que a gente quer muito saber. A gente pode fazer um parte 2 de Acotar, a gente pode fazer um de seleção, a gente pode fazer um de Harry Potter, de qualquer outra coisa, não é mesmo? Dá fazer, dá fazer. Enfim, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.